TRIPULAÇÃO POSO AUTORIZADA Me pego remexendo em suas coisas Ou bebendo amagas horas de saudade do silêncio É como se o amor e a minha vida virasse uma fotografia De tudo que nós dois vivemos Enquanto os dias passam, aumenta a minha angustia A tristeza é tão vazia Sem teu amor nada é igual Eu tenho medo E essas paredes vão guardar Todos os nossos segredos Sem teu amor eu fico mal Como eu te quero E cada dia sem você É mais um dia que te espero Desejo de menina Aqui estou pedindo a sua volta Perdoe por favor e entenda Que não suporto essa saudade Aqui somente e simplesmente um homem Que sofre com a tua ausência E que te ama de verdade Mas você foi embora Deixou essa distância Essa tristeza e sofrimento Sem teu amor Sem teu amor nada é igual Eu tenho medo E essas paredes vão guardar Todos os nossos segredos Sem teu amor eu fico mal Como eu te quero E cada dia sem você É mais um dia que te espero Hoje é só solidão O que foi amor Agora é desilusão Hoje é só por você Que bate calado O meu coração Sem teu amor Sem teu amor nada é igual Eu tenho medo E essas paredes vão guardar Todos os nossos segredos Sem teu amor eu fico mal Como eu te quero E cada dia sem você É mais um dia que te espero Nada é igual Nada é igual Eu tenho medo E essas paredes vão guardar Todos os nossos segredos Sem teu amor eu fico mal Como eu te quero Eu te quero